Bora galera, mais uma partidinha aqui com as meninas e os meninos. Então hoje nós vamos jogar mais uma partidinha de carcaçone, o módulo básico, sem expansões. E já vou pedindo para vocês curtirem o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. E nós estamos com promoções dos nossos parceiros, então agora a gente está também com o pessoal do pet. Pessoal, é o seguinte, temos um pet shop em Santo André, a gente pede para vocês seguirem a nossa página no Instagram, no Facebook, Belas Patas Pet Boutique. E quem levar o cachorrinho para tomar um banho, ganha a primeira hidratação, para o pet sair bem bonito, cheiroso e super bem cuidado. E estamos também com a parceria da nossa acupunturista, Thaís. Olá gente, eu sou a Thaís Bustilho, tenho uma página no Face, eu estou atendendo no Homero Tom em Santo André. Então sempre vai ter alguém com dor, com problemas de emoções e tudo mais. Então, curte lá minha página, vai ter meu celular, tem meu endereço, do local que eu estou atendendo e é isso. Valeu, então agora vamos jogar, galera? Vamos! Está todo mundo muito animado. De medo! Estou me olhando de medo, né? Olha a cara dele. Você vai começar? Então vai. Começou a estrada. Você ficou procurando a conta? Começou a estrada. Começou a estrada. Começou a estrada. Agora não vale ficar pedindo dinheiro. A Ana tem que me ajudar. Ana, aí não vale. Eu ajudei ela, tem que me ajudar. Olha, está todo mundo já viciado aqui pelo visto, né? Eu meto a terceira partida. Eu estou indo para a terceira também. Eu é a primeira hoje. Nossa, gente, só está saindo estrada. Só está a estrada de novo. Olha o que eu saí. Dali, dali. Ah, foi você que misturou, né? Ah, misturei tudo. Vocês vão misturar agora, né? Entendi, então não vale nem reclamar se perder, viu? Vocês vão misturar. Já mandaram o Carlos vir embora. Já expulsou. E nem fui eu. Olha, olha. Eu não gosto do dos outros. Essa aqui já tem mais nenhum. Não posso. Pode fechar pela estrada. Não, mas aí a gente tem que dar. Ah, eu posso dar estrada. Não, dar estrada. Era esse monte aqui que estava. Para cá que ela roubou de mim. Olha que beleza de estrada. Não, eu vou para cá. Não, eu vou para cá. Eu te atrapalhei? Sim que eu não quero. É que ela é muito indecisa. Libra. Ah, é verdade. Você só lá. Libra. Nada a ver. É assim. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Não é uma exceção. Então, não é Libra. Não deve estar com o pé. Será que o ascendente não é... É toro. É toro? O dele deve ser escorpião. Porque não é possível. Ele... Ele... Ele não sei. Não sei nem o meu. Não, eu também não sei o meu. O que é que está com o... O que é? Os pontos. Aqui, ó. Não, eu também não sei. A Ana trouxe uma amiga que aí você marcava a conta e ela voltava aqui. Não foi para o café do seu. Certinho, né? Agora a culpa é minha Nem tá trabalhando, né? Deixa o chefe ver um negócio desse Não fala pra ele assistir o canal Não, assim não, é estranho Tem três jeitos, você pode fazer um pôr justo E não pode O melhor jeito é esse aí Aqui? Vai fazer aquele bem grande Dependendo do que você pegar aqui Você viu que aquele meu grandão fechou, né? É verdade É, mas é que eu peguei trauma daquilo Olha Eu posso colocar? Posso, né? Você tem que colocar antes que tirar um nível do outro Esse aqui? Não Coloca a quarta Coloca o nipple aqui Coloca o nipple Depois você tira Ah, entendi Quando chegar no campeonato mundial Não vai ficar dando a dica pra ninguém não Nem pode, né? Não pode ir lá de caca Porque tá pra mim Ele pôs na estrada e pegou ponto Ah, tá Ah, é Que é essa pequenininha aqui Não, porque a gente misturou bem, né? Ele tá falando É que só tem estrada, né? É, eu tentei Eu fiz mó mexidão aqui Aquela hora foi sacanagem Eu fiz mexidão que... Não sei não Não, a Thaís, ela arregaçou no outro jogo Com a estrada Com a estrada, né? Nossa Fechei Ela pegou o gosto que no primeiro Ela arregaçou Eu vou ser sempre a última, Sérgio Eu vou ser a última Te dá sorte, né? Não tem jeito Eu vou pegar o seu Nossa, quando eu coloquei aquela peça Eu não coloquei mel nem põe? Não, que foi o Gostilho que fez estrada É, eu vou pegar o seu Nossa, vamos dormir, olha. Agora fica longa, né? Porque não tem nada na minha língua. Só que eu perguntei. É. Mas assim, não fecha. Não, não. Não, tá tudo aberto. Eu posso pôr um limpo de coisa? Não, não é. Tipo, deitado aqui, eu posso pôr, não posso? Porque o campo ainda vai criar, certo? Eu posso juntar com esse, mas aí... Peraí, 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 desculpa um pouquinho. Não, você para, né? A Ana Paula, vou pôr no campo. Aquela hora, tá no lado de campo. Fala assim, né? É assim. Não vai ter ridinho da minha. Fala assim, já não ouvindo, né? Tá no vídeo. Foi lado de campo. Não é bem assim, né? Agora, ó. Ai. Não. Não vai ter ridinho. Vai ter ridinho. Não vai ter ridinho. Não vai ter ridinho. Tá. Vamos lá certinho. A gente vai ficar assim. Não quero ver que ele vai ficar abrindo a mão. Vou virar para a nossa pérola, se vai virar. O que significa uau? Imagina. Pode? Não, por causa da cidade. Também não. Aí pode. Ou ali. No próximo também. A parte religiosa da cidade. A parte religiosa da cidade. Sai outro mosteiro ali. Sai outro mosteiro ali. Aí coloca mais uma aqui. Tem um barulho do morro. Você vai fazer alguma coisa? Não. Eu posso. Eu posso fechar. Eu posso fechar. Mas é a estrada dele. A estrada é linda. Tem um barulho do morro do morro, tem um barulho do morro, tem um barulho do morro. Tem um barulho do morro que vai ficar fechar.